O Vasco da Gama tem uma oportunidade única, não só de sair da zona do rebaixamento, mas também conseguir muitas posições dentro do Campeonato Brasileiro. Hoje, o clube enfrenta o Fortaleza às 7 horas da noite, lá em São Januário, jogo válido pela 16ª rodada, que foi adiado e agora vai ser realizado. O Gigante da Colina vem de uma vitória contra o Sport. E por que eu disse que o Vasco pode se afastar da zona do rebaixamento? Hoje, o Gigante da Colina é o 17º colocado, tem 22 pontos, e se vencer, chega a 25 e também até a 10ª colocação do Brasileirão. Consegue aí já figurar na parte de cima da tabela, o que seria muito importante para as pretensões do Vasco dentro do Campeonato Brasileiro. Como eu disse, o Ricardo Sapinto vem de uma vitória importante contra o Sport e deve repetir a escalação, essa informação que a gente conseguiu apurar ontem. Então, o Fernando Miguel no gol, na lateral direita o Léo Matos, na zaga, três zagueiros, o Herley, Marcelo Alves e também o Ricardo Graça, e na lateral esquerda o Neto Borges. No meio, Andrei e Léo Gil. Um pouco mais à frente, Benítez, Tales e Germancano, formando esse time do Vasco da Gama, que enfrenta, como eu disse, o Fortaleza nesta noite em São Januário. Tchau.